Veja agora a reportagem de uma loja de joias na cidade de Propriar, que conquista a clientela da divisa de Sergipe e Alagoas, com produtos em ouro e folheados, que são produzidos em Itabaiana. A loja está localizada no coração do comércio em Propriar e recebe clientela de cidades vizinhas, povoados e principalmente de municípios de Alagoas, que ficam do outro lado do Rio São Francisco. Eu sempre falo que meus clientes são pessoas abençoadas, que são do interior, que são do povoados, que são pessoas que mais me compram, são as pessoas do interior. Como aqui é divisa com Alagoas, então hoje eu posso dizer que quase 70% dos meus clientes são alagoanos. Nubia é natural de Itabaiana e lá trabalhou no segmento de joias. E a escolha por essa cidade para montar a loja não foi por acaso. Fiz a pesquisa, olhei todo o estado, procurei, fui atrás de... Fui em alguns lugares, até cheguei até em alguns lugares, mas aqui, é aí vim para impropriar. Ouro, prata, semi-joias, folheados, bijuterias e relógios são o carro-chefe da loja que está completando 10 anos. A maior parte dos produtos vem de Itabaiana, onde os ex-patrões de Nubia hoje são os principais fornecedores. Meus fornecedores, a maior parte deles são de Itabaiana. Como eu sou de Itabaiana, então nada mais justo do que você estar na terra sem estar. Mas meus fornecedores, a maioria são de Itabaiana. São os meus ex-patrões, que têm fábrica, pessoas que eu já conheço, já tinha contato há muito tempo, que têm fábrica também. Então, a maior parte da minha mercadoria hoje, vamos dizer, 80% é de Itabaiana. O desafio da empreendedora agora é ganhar mais intimidade com a internet, para impulsionar ainda mais o negócio e fazê-lo crescer além fronteiras. O meu desafio hoje é a questão da internet, porque hoje tudo é internet. Você está na palma da sua mão, o mundo. Então, hoje, o meu desafio maior é a questão da internet. Então, assim, é por isso que hoje, até hoje, assim, hoje eu ainda estou me ajudando, estou me especializando, tentando ir atrás de recursos na questão de site, de começar a vender pelo Instagram, Facebook, que é o que nós já temos, que já chama bastante a atenção. Então, eu estou indo atrás dessa oportunidade, né? Que está surgindo no mercado, que surgiu. Formada em administração, Nubia é aluna aplicada dos cursos do SEBRAE. Participou, inclusive, do Empretec, de onde tirou lições realistas para a sobrevivência e crescimento do negócio. Quando eu vim logo para apropriar, tive a oportunidade de fazer o Empretec. Quando eu fiz o Empretec, em uma semana que você faz o Empretec, em uma semana, eu acho que eu aprendi mais do que em quatro anos de curso de administração. Então, o Empretec, ele abre muito a mente. Ele abre, realmente, é isso que você quer, é isso que você está atrás, então, você precisa fazer isso, isso. Então, ele dá todas as dicas, oportunidades e dá ainda aos profissionais para poder lhe orientar. Então, assim, eu digo que o SEBRAE é uma mãe, uma mãe grande para todo mundo que quer começar a empreender. Também participou do projeto DELAS, onde foram reforçadas competências de gestão e empoderamento. Eu participei do DELAS, outro curso maravilhoso. Eu indico a qualquer mulher que esteja abrindo o seu negócio, que já abriu, que quer instrução de profissionais, saber o que você está fazendo de certo e de errado na empresa, o DELAS. Não, eu digo assim, o Empretec e o DELAS mudou totalmente a minha forma de ver a empresa. Meus clientes e os meus fornecedores também, porque você acaba abrindo a sua mente para tudo. Não é só para uma coisa, é para tudo. Música 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 Música